Salve, salve família! O vídeo de hoje vai ser relacionado aí a uma mulher que viralizou na versão feminina aí da música do MD Chef, né mano? Ficou maneiro, eu gostei bastante. Deixo o que vocês acharam nos comentários aí que a gente vai estar trocando essa ideia, beleza? Mas antes não se esquece de se inscrever aqui no canal que estamos no rumo de um milhão de inscritos. Ele quer, ele adora, gosta muito, me implora, pede muito, pede mais, não quer me deixar embora. E se eu não quer outra vida, ama minha marquinha de fita, de todas que ele já teve, sabe que eu sou a favorita. Vestido da sempre, o que tu quiser eu vou vestir, só pra depois tu me despir. E depois da criação nós vamos pro baile, só pra eu receber minha nova meriça. E o perfume que o homem conhece, enxagando o pescoço suficiente na esquina, cabelo na bunda e a rosa de fibra, mantendo a postura usando voz da frente. E ele fala quanto eu sou bandida, enquanto me estupam no banco da frente. Chefe daqui, mas eu que tô de frente, brinco com o pau dele igual brinco com a lente. Ligo pra nada, eu sou bem diferente, chama pra tua casa, estaciona na frente. Ele quer, ele adora, gosta muito, me implora, pede muito, pede mais, não quer me deixar embora. E se eu não quer outra vida, ama minha marquinha de fita, de todas que ele já teve, sabe que eu sou a favorita. Pô, maluquice, né, tropa? Pior que o bagulho ficou maneiro, mano. E se eu falar pra vocês, quem que respondeu foi o próprio MDCF, né? Falou, ah, yeah. E deu, deixou um coraçãozinho ali pra menina. Tá a hora, né, mano? Foi anotado aí, maneiro. É, do RJ, né, menina? É artista também, né, tropa? Menina, tá vindo com tudo, maneiro, mano. É isso, só fé em Deus, valeu, tropa. Não, sendo sincero mesmo, o bagulho ficou bom, mano. Gostei, tá ligado? O que vocês achou? Deixa nos comentários aí. Tem os moleque, mas os fãzinhos aí do canal é foda, tropa. Os moleque, às vezes, não gostam do bagulho, mas quando é uma mina fazendo aí, ele fala que tá bom só pra não achar que ele é gay. Em resumo, é isso, tropa, valeu? Fé em Deus aí, tamo no rumo do milhão. É nóis, gangue.